Fala pessoal, Elementos aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal, é sempre bom ter vocês por aqui. Vamos falar sobre Vasco da Gama, vamos falar sobre o nosso clube querido. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre uma situação muito complicada que poucas pessoas estão se falando aqui no Vasco da Gama, que é a situação dos goleiros do Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama não renovou ainda com o goleiro Thiago Rodrigues, então vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre essa situação aí do Kehler. Lembrando que eu não estou trazendo informação não, tá galera? Eu só estou falando pra vocês que eu vou trazer os meus comentários aqui pra vocês acerca do que eu acho desses goleiros e a minha opinião. Isso aqui é opinião, não é informação. Informação você pode adquirir lá em outro canal. Beleza? Vamos falar sobre o Kehler do Internacional, vamos falar também sobre Marcelo Groi. Vou trazer alguns números desses dois goleiros pra vocês. Vocês tiram a conclusão de vocês se vocês gostariam de ter esses goleiros no Vasco da Gama ou não. Antes gostaria de pedir pra você se inscreve aqui no canal que é muito importante. Deixa seu like também, é muito importante pro crescimento do nosso canal aqui. Você vai estar ajudando mais um Vascaína a crescer aqui no YouTube. Beleza? Então pra começar a gente vai falar sobre Thiago Rodrigues. O Vasco ainda não renovou com o goleiro Thiago Rodrigues. Mas tava rolando um rumor aí no YouTube de que o Vasco só fecharia o Thiago Rodrigues e o seu agente ali. Só fecharia com o Vasco da Gama se o Thiago Rodrigues fosse titular no Vasco da Gama. Eu não sei se isso procede. Thiago Rodrigues que vinha sim sendo goleiro titular. Obviamente que não vai querer ser um goleiro descartado. Ou seja, tendo em mente aí que o Vasco quer trazer Marcelo Groi, quer trazer Keiler do Internacional. Thiago Rodrigues vai querer ficar no banco de reserva. Vai querer buscar outros ares caso isso aconteça. Então o Vasco não renovou com ele. E eu, a minha opinião sincera sobre o Thiago Rodrigues é o seguinte. Quando o Vasco contratou o Thiago Rodrigues, no primeiro jogo deles, vocês não se lembram, ele cometeu uma falha. Não sei se nervosismo e tudo mais. Eu nunca apostei no Thiago Rodrigues como um goleiro primordial pro Vasco da Gama. Como um goleiro que fosse ali ser dos melhores aí no Vasco da Gama. Thiago Rodrigues fez uma boa segunda divisão pelo Vasco? Sim, fez. Acho até interessante. Os números dele são bons. Ele fez ali várias defesas difíceis que garantiram o acesso do Vasco. Mas ele também foi um dos principais causadores ali no final, na reta final, do descenso aí técnico do Vasco. Quem não se lembra das falhas e dos jogos que o próprio Thiago Rodrigues comprometeu ali do Vasco da Gama? Então ficou no meio termo. Mas se eu olhar por um lado, eu acho, a minha opinião, tá galera? Eu acho que o Vasco vai apostar no Thiago Rodrigues pra Série A. Não querem falar, porque a torcida não quer. Mas eu acho que sim, eles vão manter o Thiago Rodrigues pra Série A. Eu acho que eles vão fazer isso, é a minha opinião aqui. Então, seguinte. Thiago Rodrigues, é só você ficar em forma. É só você não ganhar peso demais. E é só você ir lá e defender a meta do Vasco com garra, com alma. Que sim, você por mim pode ficar no Vasco da Gama. Passando aqui pro segundo assunto aqui, que é o assunto Kehler. É um goleiro jovem, é um goleiro que foi um dos destaques ali do Internacional. Eu vou trazer os números do Kehler aqui pra vocês. Lembrando que sim, o Vasco tem como prioridade trazer um goleiro mais jovem, trazer um goleiro novo. Eu só fico me perguntando como serão os goleiros da base do Vasco, né? O que será feito. Mas eu vou trazer os números do Kehler aqui pra vocês, no SofaScore, pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Se vocês gostariam de ter esse goleiro no Vasco da Gama, ou não. Então, vou pegar aqui pra vocês aqui rapidinho. O Kehler é brasileiro, tem 26 anos. 1,93m de altura, é uma altura boa pra um goleiro. Pé preferido ao direito. Número da camisa é o número 12. Pegando alguns números dele aqui pra vocês, foram 15 jogos jogados, 15 jogos como titular, 90 minutos por partida, uma vez equipe da semana. Ele tem 0,7 gols sofridos por jogo, nenhum pênalti defendido, 3,1 defesas por jogo, são 82% de aproveitamento. Isso é muito bom. São 10 gols sofridos, 9 deles dentro da área, que o caracteriza, que dificilmente ele teve chance de pegar essas bolas. foram 46 defesas realizadas, 26 dentro da área. São números muito bons pra um goleiro tão jovem ali, já na Série A também, né? Se você pegar aqui. Então, pra gente finalizar aqui, tem os outros números dele aqui, ó. 8 jogos sem sofrer gols. Então, sim, é um bom goleiro. Vale a pena o Vasco tentar investir nele aí, pra ver o que vai dar. Então, mas diz aqui nos comentários o que você acha. Você gostaria do Kehler no Vasco da Gama? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Passando pro próximo assunto aqui, é o goleiro Marcelo Groi. Marcelo Groi é uma incógnita. É um bom goleiro, é. Mas tem 35 anos. É um bom goleiro, é. Mas tem o Thiago Rodrigues. A contratação do Marcelo Groi vai depender da renovação do Thiago Rodrigues. Se o Vasco renovar com o Thiago Rodrigues, isso é minha opinião, não é informação. Se o Vasco renovar com o Thiago Rodrigues, não vai ir atrás do Marcelo Groi. Vai ir atrás do Kehler, com toda certeza. Agora, se o Vasco não renovar com o Thiago Rodrigues, vai atrás do Marcelo Groi pra poder assumir ali a titularidade, enfim. É a minha opinião. Vice-versa. Um vai depender da contratação do outro. Beleza? Mas é um ótimo goleiro. Teve ótimas passagens, mas estava jogando lá no Al-Tirad. Não sei nem de onde é isso. Não sei se é da Arábia. Enfim. Mas eu vou trazer os números dele aqui pra vocês. Ele tem 35 anos, é brasileiro. Mas os números dele são bons números, tá? Tendo em vista que o campeonato lá... São campeonatos curtos, são campeonatos mais fracos. São oito jogos jogados, oito como titular, 90 minutos por partida. gols sofridos são 0,3. Defesas por jogo, 1,5. Isso dá 86% de defesas por jogo, de eficiência ali. Foram dois gols sofridos, dois gols sofridos dentro da área, que caracteriza, na minha opinião, que é difícil de defender, quando um atacante sai cara a cara. E tem mais números dele aqui, são 12 defesas realizadas, oito dentro da área, quatro defesas fora da área. São bons números aqui pra vocês. São seis jogos sem sofrer gols. Esses são alguns números dele aqui pra vocês. Então, tire as conclusões de vocês aí, se vocês gostariam de Marcelo Groi, no Vasco da Gama. Eu... não sei. Eu acho ele melhor que o Thiago Rodrigues, mas depende, tudo vai depender. Então, fique ligado aí nas informações que os canais estão soltando aí, os jornalistas. A minha opinião é a seguinte, eu acho sim que deve renovar com o Thiago Rodrigues, e ver o que vai dar, mandar ele ficar em forma. E eu acho válido também pegar o Kehler pra poder ter uma jovem promessa ali, pra poder, quem sabe no futuro, fazer uma grana, que é o que o Josh pretende fazer no Vasco da Gama. Grana. Então, é isso aí. essa situação dos goleiros aí, vamos esperar pra ver no que vai dar. E, se sair alguma coisa, eu trago aqui a minha opinião pra vocês. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.